Com licença, fica ligado, fica ligado, manda a cabeça, não pensa O progredo é o pecado, mas respeitem-se Rastafari Livre, Rastafari Livre, Rastafari Livre, Rastafari Livre, Etiopia de Zababa O nosso império ninguém pode derrubar, suas colunas são mantidas pelo poder de arrastar Ninguém pode derrubar, suas colunas são mantidas pelo leão de Judá Por quantos caminhos temos que passar, pra que se profetizem as palavras de jatear Por quantos caminhos temos que trilhar, até que reirem as faladas Na posição de uma nação, se revela um milhão, no dia a dia, no dia a dia Na edificação de cada cidadão, sua etnia, o nosso império ninguém pode derrubar Suas colunas são mantidas pelo poder de arrastar, ninguém pode derrubar Suas colunas são mantidas pelo poder de arrastar, ninguém pode derrubar São brancos, negros, índios e outros, a Marseilla Seus credos, crenças e religiões, a Marseilla Brancos, negros, índios e outros, a Marseilla Seus credos, crenças e religiões, a Marseilla Brancos, negros, índios e outros, a Marseilla Brancos, negros, índios e outros, a Marseilla Seus credos, crêndios e outros, a Marseilla Brancos, onça, negros, crenças e a Marseilla Valença, lião nesse casmo, crê das palavras da paz No confronto, ponto infinito, tempo e espaço E não estamos aqui somente por acaso Crie em eu, em eu Brancos, negros, índios e contos Apareceram seus credos, crenças e religiões Brancos, negros, índios e muitos outros E tantos outros Seus credos, crenças e religiões Só vocês, só vocês, muitos caminhos Vamos lá, instância! A construção de uma nação se revela a união de quem? No dia a dia, no dia a dia Na edificação de cada cidadão Sub-entimia No nosso império ninguém pode derrubar Suas colunas são mantidas pelo poder de te arrastar E ninguém pode derrubar Suas colunas são mantidas pelo leão de juda E ninguém pode derrubar Suas colunas são mantidas pelo poder de te arrastar E ninguém pode derrubar Suas colunas são mantidas pelo leão de juda Outro Luciano Lá-lui Já! Rasta mamãe Rasta mamãe Rasta mamãe Papi 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 papi